Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa toquinha aqui, ó, essa caminha aqui, ó, toquinha para gato. Essa peça foi pedida pelo nosso aluno júnior, né? Lá dos nossos grupos e a gente desenvolveu pra ele. Ele nos trouxe uma foto e a gente desenvolveu pra ele. Olha só que linda que ficou essa peça. A gente tem uma tamanho 3 e a menorzinha, né? A nossa tamanho 0 aqui, a média e a pequena menor de todas. Essa grade, esse modelo a gente tem 6 tamanhos, do 0 ao 6. Então, a gente tá aqui com o tamanho 3 e a tamanho 0, pra vocês verem a diferença uma da outra. Olha só que lindas que são essas peças. A gente vai fazer ela hoje aqui no nosso canal. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho o meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça. Então, a nossa caminha toca pra gato. Olha só que linda que é essa peça. Vem comigo, bora lá! Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Então, vamos lá, pessoal, fazer a nossa toca do gato. Essa peça foi pedida pelo nosso querido aluno, né? O Júnior. E a gente vai fazer ela hoje aqui, ó. Fazer o tamanho 0, tá? Ela é do 0 ao tamanho 6, a nossa grade, tá? O 0 dá pra aqueles gatos recém-nascidos, dá pros gatinhos bem pequeninos, tá bom? Então, a gente vai fazer o 0. A gente já fez o 3, eu mostrei no vídeo, né? No início do vídeo, o tamanho 3. E aqui, agora, a gente vai fazer o tamanho 0, tá bom? O passo a passo pra vocês verem como é que faz. Como eu disse, o Júnior mandou uma foto pra gente, pra gente desenvolver esse molde e a gente desenvolveu o molde pra ele, né? A gente tinha um molde parecido que a gente vendia nos bazares, né? Mas esse é mais complexo, porque o que a gente tinha nos bazares era de metalaceira, era mais molinho. Então, esse eu coloquei espuma pra deixar ele mais durinho. Tô usando a nossa manta R1 pra deixar ele bem durinho. E vou colocar zíper também no nosso molde do bazar, não tinha zíper. Então, a gente desenvolveu ele certinho para usar a espuma e o zíper e a nossa manta R1, que é mais grossinha, tá bom? Então, vamos aos moldes, vamos aos materiais que a gente vai usar. Vamos usar um zíper, tá? Cada molde tem a medida aqui, né? Cada molde tem a sua medida, onde vai o zíper ali tem a medida. Zíper, esse aqui tá 19,84. Então, você vai colocar essa medida duas vezes, né? Porque o zíper aqui, nós estamos trabalhando com a metade do molde. Então, o zíper duas vezes, tá? Então, a medida do zíper é 19,84 e eu cortei por duas vezes 20,40, né? Antes que falte sobre. Então, o zíper em metro. O cursor, né? Vou usar um cursor, mas você pode estar colocando dois, tá bom? Deixa eu colocar aqui pra gente não perder. E os moldes, né? A gente vai usar a manta R1, tá? Essa manta, ela é mais grossinha. Manta acrílica mais grossinha, R1. Então, na manta, esse molde é da manta. Ó, uma vez na manta, R1. Você vai cortar uma vez dobrado, tá? A gente vai usar espumas também, tá? Essa espuma aqui. Que é esse molde aqui. Da espuma. É esse molde aqui, tá? Da espuma. Então, para não ficar muito grande, né? Para vocês não imprimirem tanta folha. Então, eu coloquei o molde da espuma dentro do molde do tecido principal, tá? Mas aqui eu deixo descrito. Duas vezes do tecido principal. Aqui eu estou usando o Belize, tá? Belize é um tecido... Ele não é impermeável, gente. Não se confunda. Ele é mais grossinho. Mas isso não quer dizer que ele é impermeável. É um tecido bem grosso, né? Ó, como pode ver. Mas não é impermeável, tá? Então, no Belize eu vou cortar duas vezes inteiro, tá? E aqui na nossa espuma, tá? A espessura é dois. Dois centímetros. Na nossa espuma eu vou cortar uma vez essa parte aqui de dentro, ó. Essa parte aqui de dentro. Vou cortar uma vez, ok? Então, uma vez na espuma. A parte de dentro aqui, né? Que é cerca de dois centímetros cada lado. E duas vezes no Belize, ok? Esse molde aqui eu vou cortar duas vezes, tá? Duas vezes. A dobra desse molde aqui, que é o nosso molde da frente, é só aqui embaixo. Duas vezes no Belize, tá? Esse molde aqui duas vezes no Belize. Esse molde aqui eu vou cortar uma vez no emborrachado. Emborrachado de tapete. Ou você pode tá usando o courino, né? Aqui eu vou cortar duas vezes no Belize, tá? Ou uma vez inteira e uma vez, duas vezes aqui no meio, né? Aqui duas vezes no Belize e uma vez na nossa espuma espessura dois, ok? Então, são esses nossos materiais. Vamos à nossa peça, então. Vamos começar com a nossa frente, tá? Vamos pegar as nossas frentes aqui, ok? E a nossa manta acrílica. Nossa frente e a nossa manta. E o nosso topo, ok? Atenção, que o nosso topo, essa parte arredondada é a parte que vai aqui pra baixo, tá? Ó, nós vamos pregar o nosso topo aqui. Essa parte arredondada é a parte que vai aqui pra baixo. Ok? Então, bora lá. Vamos pegar a nossa frente aqui e vamos pregar o nosso topo arredondada pra baixo. Vamos lá. Mesma coisa aqui desse lado. Ficou assim. Mesma coisa com o outro lado, tá? Com a outra peça. Aqui, parte arredondada pra baixo. O Júnior tá esperando... O Júnior está esperando esse vídeo para fazer a festa dele. Aqui. Agora, vamos acertar bem aqui, ok? Ok? Ok. Ok. Vamos pegar a nossa manta e vamos acertar bem também, tá? Nossa peça principal no avesso, a nossa manta em cima das duas peças, tá? Eu gosto de prender com o alfinete, que daí ele não sai do lugar, ok? Eu me sinto mais segura prender com o alfinete, mas vai de cada um, né? Então, acertei bem aqui, e agora, aqui, eu vou passar uma costura juntando aqui, ó. Tá? Juntando bem aqui, eu vou passar uma costura ao redor, ok? Pronto. Eu vou passar um... E assim ficou pronto. Feito isso, tiramos os nossos alfinetes daqui e vamos fazer piques aqui, ok? Lembrando que esse é o tamanho menor. Para gatinhos pequeninos, tá? Recém-nascido, de preferência. E assim ficou pronto. Feito isso, a gente vai virar a peça. E assim ficou pronto. Se você quiser fazer aqui com manta, se você quiser fazer aqui no lugar de manta, você colocar a espuma, também dá, tá? E aqui a gente vai fechar aqui do lado, arrumando bem aqui, ó, tá? E vai vir passando a costura de segurança na peça toda. E aí 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 A gente vai pegar ela novamente. Vamos pegar aqui as nossas costas. O nosso zíper. Vamos pregar o nosso zíper aqui, tá? Os dentinhos pra baixo. Vamos pregar aqui. Já vamos preespontar também. Vamos lá. E aqui, a gente vai pregar pra cima assim, tá? Aqui, a gente vai pregar assim, tá? Ok? Bora lá, ajeita bem. Vamos lá bem aqui, pra dar certo. Vamos pregar o nosso zíper aqui. Vamos pregar o nosso zíper. Pegado o nosso zíper aqui, vamos pegar a nossa... A nossa frente. Abrimos aqui as nossas costas. Depois, a gente vai colocar o cursor. Aqui a nossa frente. Vamos colocar a nossa frente aqui. Ok? E com as nossas costas zíper pra baixo aqui, a gente vai abraçar a nossa frente assim, tá? Vamos arrumar. Vamos arrumar, arrumadinho aqui, orelha com orelha aqui, certinho. Vamos colocar um alfinete. Orelha com orelha aqui. Orelha com orelha aqui, certinho. Vamos colocar o alfinete. Ah, vamos colocar o cursor também. Vamos colocar o nosso cursor aqui no zíper, tá, gente? Vamos lá. E aí Isso aí, colocamos o cursor, orelha com orelha aqui, tudo certinho. E agora, a gente vai vir costurando, tá? Toda a peça, juntando toda a peça, tá? Vamos cortar o excesso do zíper aqui. Vamos juntar toda a peça, passar uma costura em tudo, fechar toda a peça, ok? Então, a frente aqui dentro, tá? Frente aqui. E a gente abraça com as nossas costas aqui, ó. Faz o sanduíche com a frente ali dentro. O zíper tá aqui, depois da gente costurar, a gente abre o zíper pra virar, tá? Então, bora lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Tchau. 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 Vamos fazer pique. 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 Você faz pique. Você faz pique. Vamos fazer 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 pique. pique. Vamos fazer pique. Vamos fazer pique. Vamos fazer pique. pique. Vamos fazer pique. 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 Passamos uma costura ao redor, ficou assim. Agora, a gente vai colocar aqui na nossa alfadinha. Nossa espuma de dois centímetros. Então, como vocês podem ver, ficou fácil de tirar para lavar. Assim a cama fica fácil para lavar, porque ela tem zíper para tirar a espuma de trás ali. A manta R1 não vai... pode colocar lavar na máquina, porque ela só está na parte da frente, não vai danificar. E é aqui, dá para tirar daqui. E é aqui da nossa casinha, nossa toquinha. A gente vai colocar aqui. O zíper vai ficar escondido ali dentro. Nem vai dar para perceber que tem zíper. Porque o zíper vai ficar escondidinho aqui dentro. E ficou assim. Olha só. Nossa toquinha do gato. Essa é a tamanho zero. Para gatinhos pequeninos. Recém-nascidos, pequeninos, né? Nosso fundo, como ficou. Tudo bem certinho, tudo bem. Casadinho. E essa é um tamanho três, tá? A gente tem seis tamanhos. Tem zero, né? Zero, um, dois. Aí tem a três, quatro, cinco e seis, tá? Então, essa é a menor e essa é a média. Ok? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu amei o resultado, Júnior. Espero muito que você tenha gostado. Tá bom? E por hoje é só, gente. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas, muitas camas, muitas toquinhas para os nossos bebês de quatro patas. Tá bom? Então, tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Beijos, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.